Vamos começar falando o que é a ostrinha de frango? Que parte é essa? É uma partezinha que fica protegida perto da coxa e da sobrecoxa. Tá na carcaça do frango. E é uma novidade? Então, os orientais a tratam como uma iguaria. Pra nós brasileiros que não conhecemos o corte, ela só era exportada. E agora a gente descobriu essa maravilha, porque como ela não é músculo, ela é muito molinha. E eu trouxe aqui uma carcaça pra nós mostrarmos. Ah, legal. Então vamos entender exatamente de onde que sai essa ostrinha. Já vende assim, tá? Nos mercados você já encontra. É, eu vi que tem até congelado quando eu fui pesquisar depois da sua receita. Mas eu vou mostrar pras pessoas, pra elas verem de onde vem. Umiguaria, então. Bacana, adorei a novidade. Vamos para os ingredientes? Vamos. Depois a gente fala mais da ostrinha e mostra em detalhes. Anote aí, são 800 gramas de ostrinha de frango. Uma pitada de sal. Uma colher de café de páprica doce. Duas colheres de sopa de molho de soja. Duas colheres de sopa de azeite. Três dentes de alho picados. Uma xícara de chá de cebola picada. Um tomate picado. Uma xícara de chá de requeijão cremoso. Cheiro verde picado a gosto. E 200 gramas de muçarela ralada. E aí temos o nosso acompanhamento. São quatro espigas de milho cozidas. Uma pitada de sal. Uma colher de café de páprica doce. Duas colheres de sopa de manteiga. Duas colheres de sopa de azeite. E cheiro verde picadinho a gosto. Todos esses ingredientes você encontra também no arroba Gazeta Mulheres, para que você anote com calma. Eu vou dar um recado e volto, que aí a gente vai direto. Fazer e aprender e conhecer tudo sobre ostrinhas. Ó, é um corte maravilhoso para churrasco também. Aviso o Moze, viu? Vou avisar. Porque como ele fica protegido na carcaça, ele é muito molinho. Rapidamente fica pronto. A gente vai primeiro aqui fazer uma marinada para ele pegar os temperos. E depois eu vou mostrar onde ele está. Tá bom? Vamos deixar um suspense. E por ser uma iguaria, oi Sandrinha. Tudo bom? Aqui o nosso bowl, obrigada, viu? Pela ajuda para nós temperarmos. Você já comeu, Sandrinha Ostrinha? Já. Já comeu? Ó, ó, ó. Comeu aqui ou em uma das suas viagens? Não, não, comi. Ela falou que ela gosta desse corte. Eu falei, que bom. Que legal. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o nosso molho de soja, um pouquinho de páprica doce para trazer cor. O azeite a gente já vai colocar aqui, assim a gente não precisa colocar na panela. E também um pouquinho de sal, tá? Como a gente já tem shoyu, eu vou colocar duas pitadinhas aqui. Certo. E aí nós vamos colocar essas ostrinhas nesse nosso temperinho que a gente vai misturar tudo aqui. A ostrinha, ela tem um pouco de sobrecoxa e um pouco de peito? Ela é perto da sobrecoxa, ela é considerada uma carne mais vermelha. Ela está na carcaça mesmo do frango. Se você estivesse olhando, obrigada, se você estivesse olhando uma galinha de costas, ela fica perto do quadril. E é uma ostrinha por galinha? Duas. Duas. Uma em cada perninha. Tá. Então a gente estava até conversando isso nos bastidores, né? Antes era algo que se perdia junto com a carcaça ou a indústria brasileira exportava tudo. Porque os orientais comem muito isso aqui como um prato principal. E aí alguma pessoa no Brasil viu que era diferente e agora a indústria está deixando para nós também. E isso é recente, Bi? Isso é recente. Tem uns seis meses que eu tenho visto nos mercados. Que eu tenha visto recente. Não sei se alguma outra pessoa de casa já tinha visto. Então aqui, ó. Enquanto eu deixo aqui... Marinada feita. Eu vou mostrar. Sandrinha, pega para mim para nós mostrarmos, por favor, aonde que fica a ostrinha. Se eu comprar, então, o frango inteiro, eu vou encontrar a ostrinha lá? Você vai encontrar. Ó, eu trouxe aqui uma parte do... Aqui nós temos a carcaça do frango, tá? Ó. Aqui é as costinhas do frango, que às vezes a gente usa para fazer canja. Só tem osso aqui. Uhum. A gente vai separar a coxa. Aqui, ó. A coxa e a sobrecoxa. Então era uma parte que a gente descartava. Descartava. Lembrando que, né, a indústria não joga nada fora. Mas não ficava para o mercado interno, porque a gente não conhecia, né? Então aqui a coxa e a sobrecoxa. Certo. Tá, então a gente tem aqui a coxa e a sobrecoxa. E aqui, ó, escondidinha na ossada. De um lado eu tirei. Aqui, ó. A gente vai achar ela. E a gente vai cutucar ela aqui, ó. Tem um ossinho. Quando a gente faz o frango inteiro, ou o peru, ou o chester, né? A gente sempre acha essa cavidade... Tô no lugar errado. Tô no lugar errado. Tá no lugar errado, viu? Aqui eu tô. É aqui, ó. Falei, ué, tá diferente isso aqui. É do outro lado. É nas costas mesmo. Então aqui, ó, a gente vai... Com o dedo a gente consegue soltar ela da casca, tá vendo? Do ossinho. Ah, ela sai inteirinha mesmo. Então, talvez, quando a gente comprava, assim, o frango inteiro, a gente consumia essa parte. Sim, inclusive. Porque, né, sem entender que era uma... Uma iguaria embutida. Sem entender que você podia ter. Então, ó, aqui a gente tem a ostrinha. Não era algo que a gente limpava. Tá vendo? Se você vai reconhecer o osso, ó. Sim. É o ossinho da carcaça. E aí, aqui a gente tem uma ostrinha. Então, como ela é uma parte que fica protegida pelo osso, ela não é muito utilizada quando a galinha tá ciscando, quando ela tá andando. Então, é altamente molinha. Muito legal. Uma carne saborosa e muito, muito macia. A carne, quando tá perto do osso, ela tem mais gordura? Ou não? Não, não. Às vezes, a gente tem a pele e as camadas de gordura são mais externas. Mas, quando você tem uma carne que fica protegida por um osso, ela tende a ser mais macia. Macia. Muito interessante. Então, agora, o que a gente vai fazer? Você, em casa, quiser deixar uns 10 minutinhos, é suficiente pra pegar o sabor, tá? E você deixa em temperatura ambiente mesmo ou leva pra geladeira? Temperatura ambiente. E a gente vai colocar na nossa frigideira quente. Lembrando que eu já pus o azeite, né, Pam? Sim, essa dica da Bianca Paula é maravilhosa. Não precisa adicionar na proteína, na frigideira, o azeite. A gente já colocou no tempero. E isso vale pra qualquer carne que eu vá grelhar? Pra qualquer carne, eu uso essa técnica pra evitar o excesso de gordura. Obrigada, Sandra. Pra evitar o excesso de gordura aqui. E quando a gente tá falando de grelhados, a gente também evita aquelas espirradas, né? Aquele monte de azeite que entra em contato e espirra muito no fogão. Então, aqui, a gente tem o passo a passo começado. Certo. Tá? Aqui, a gente vai esperar refogar um pouquinho, porque a ideia nossa era trazer um prato que fosse suculento. Dá pra fazer no churrasco, dá pra fazer ela a milanesa, pra você servir como se fosse um petisco. Um petisquinho, dá pra colocar na airfryer, imagino. Dá pra colocar na airfryer. É tipo uma parte do frango muito rápida de ficar pronta. Então, se você estiver no mercado e ler ostrinhas de sobrecoxa ou ostrinhas de frango, pode levar que você vai gostar. E é um corte que não tem segredo. E por ser novidade, é um corte caro ou não? Não. Cheiro bom. Não é caro. Não é caro. Não é caro. O quilo dele, eu acho que eu paguei 18, tá? É o mesmo preço de um peito, tá? Mas aqui, sem osso, sem nada. Limpinho. E é rápido. Olha que processo rápido. Olha. Ai, gente, olha a cor. Que coisa aí. A gente tá dourando aqui. E o shoyu dá essa caramelizada, né? Ah, boa, Pan. É isso aí. A gente usou o artifício do molho de soja, pra gente ter um pouquinho de cor. E a páprica também, né? Que traz sabor e cor também. A páprica contribui pra isso. Que páprica que você usou? Eu usei a doce. Mas se a sua família gostar de pimenta, pode ser a picante, pode ser a defumada. Qualquer páprica vai ficar bom aqui. E quais outros modos de preparo eu consigo fazer com a ostrinha, além de grelhar? Dá pra grelhar, dá pra fazer no churrasco, pode colocar no espetinho. Como se eu fizesse o coraçãozinho da galinha. Isso. Dá pra colocar uma cebolinha no meio, que aí tem muita gente fazendo também. A milanesa. E fica muito gostoso colocar ela em sopas. Ai, que gostoso. Porque você consegue fazer uma canja, por exemplo, só com as ostrinhas. Ou um caldo de frango com legumes. Porque as crianças ficam doidas, porque os pedacinhos são bonitinhos. São mesmo. Mas, se a pessoa não encontrar pedacinhos de sobrecoxa, corta a sobrecoxa, que também é uma carne mais vermelha e mais macia. Corta em cubinhos. Não vai deixar de fazer a receita, porque não encontrou a ostrinha, tá? Mas eu acho que quem tá assistindo não experimentou assim como a gente aqui. Vocês estão curiosos, né? Porque eu nunca experimentei Regiane Tutu. Ninguém experimentou a tia. Então, todo mundo curioso, né? Então, vai querer experimentar, né? Olha como que fica delicadinha. Super bonita. Eu acho muito legal. Fica já no padrãozinho. Já sai no padrão. Aí, aqui, ó. Dourou. O que a gente vai fazer? A alho. A Isabela já assou as ostrinhas também. A gente tava falando sobre isso, né? Com batata, cebola. Fica gostoso? Faz um temperão, coloca a cebola crua e batatas al dente e leva no forno. Bom, hein? Você colocou o alho, né? Alho. E é um prato rápido. Exatamente. É um prato rápido. A gente vai finalizar no forno, mas não precisaria se a gente quisesse comer só um cremoso sem estar gratinado, tá? Aqui as cebolas lindamente cortadas. O que eu mais consumo em casa é sempre picadinho de frango. Esse já é um picadinho pronto. Você vai gostar, pã. Você vai gostar. Você vai ver como ela é macia. E rápida. Não tem segredo, né? Esse é o cheirinho da fome, não é? O refogado. Cheirinho da fome, ó. Rapidamente a cebola também é só pra murchar. Aí a gente coloca o tomatinho pra trazer um pouquinho de caldo, porque a gente vai levar no forno. E eu queria também um pouquinho de cor pra ficar bonito. Certo. Você vai fazer uma espécie de escondidinho, né? Não de escondidinho, porque não tem a batata. Poderia até fazer, né? Poderia. A gente chamou de cremoso de frango. E quando eu terminar aqui, a gente poderia parar sem levar ao forno pra gratinar com a mussarela. Já servia assim. Vai ter a aparência de um estrogonofe, vamos dizer assim, tá? Mas a gente quis trazer o queijo em cima pra ser também uma receita que pode ser feita com antecedência. E a pessoa coloca só no forno na hora da família comer, dos amigos comerem. Nossa, estrogonofe de frango com ostrinha. É a receita mais falada na internet com esse corte. Substituir o frango, o peito de frango que é mais sequinho, pela ostrinha. Porque muitas pessoas não são tão apaixonadas pelo peito, né? Porque é uma carninha mais seca. Seca. É. Agora o último passo, Pan, é o nosso requeijão cremoso. Tá. Esse aqui eu tô usando de copo, tá? Vale o de bisnaga também, pra quem quiser. 200 gramas, eu pus uma xícara, ou o copinho inteiro, ou 200 gramas, uma bisnaguinha. Aí, ó. Já mudou na hora, hein? Isso aqui com arroz branco, já estaria pronto. Mas como a gente queria que saísse do forno bem bonito... E era a suculência do prato, gente? Isso aqui com arrozinho branco, uma batatinha palha, ou então batatas assadas. Até mesmo com espaguete. Eu diria, eu ousaria dizer que seria uma boa pedida. Molho de espaguete tá feito aqui mesmo. É. E aqui a gente vai trazer, pra colocar num refratário, pra gente levar ao forno, né? Então aqui, ó, a gente coloca... Muitas pessoas falando que consomem a ostrinha congelada, que existe pra vender. Sim. Eu também encontro ela fresca. Se você for em um açougue que tenha esse corte, sim. Congelada é mais fácil, então. O jeito mais fácil de encontrar é nas gôndolas de congelados. Perfeito. Legal, bastante gente falando que conhece. Bastante gente falando que já experimentou congelada. Ai, que legal. Porque eu sempre tenho esse olhar de procurar algo que seja diferente, né? Afinal de contas, é a minha profissão. Então eu fico feliz quando as pessoas também se desafiam, se colocam nesse lugar de... O que será isso aqui? Porque ostrinha de frango, vamos levar e vamos conhecer, né? Mas muitas pessoas também nunca experimentaram. Estão conhecendo com você. Que legal, que legal. Então, ó, aqui a gente tá colocando mussarela ralada por cima. Nossa, isso vai ficar bom, hein? Hoje esse prato é pra você, Sandrinha. Esse é. Sandrinha gosta, né? Sandrinha gosta de frango. E agora vamos aqui, ó, no nosso acompanhamento. Que existe casal melhor? Não. Frango com milho? Não é super tradicional? É igual goiabada com queijo. Então. É, Romeu e Julieta aqui. O que que eu queria falar desse prato? Eu só vou colocar ele aqui pra já começar a dourar. Que às vezes a gente compra as espigas verdes e a gente fica preso naquele milho cozido, né? Aí pensa, nossa, mas o que mais que eu vou fazer com as espigas verdes? Isso aqui é um acompanhamento muito característico de churrasco americano. Você não cozinhou a espiga? Tá cozida. Aqui tá cozido porque a gente só vai grelhar. Mas a gente quando vai em algum restaurante que venda churrasco americano, tem essas rodelinhas de milho. E eu acho muito delicado. A gente simplesmente pega uma espiga, a gente simplesmente pega a espiga e corta ela quando ela tá cozida, que você vai ter essas rodelinhas. Bem interessante. E eu acho que fica tão bonito, ó. Quando a gente apresentou, você pode comer a espiga grande, não tem problema, mas eu acho delicado. E pra festinha infantil, a criança pega uma rodelinha dessa e consegue morder. Fica do tamanho certinho da mordida. Ao invés de você morder assim, você morde só a rodelinha. É mais fácil, né? É, fica bonitinho, elegante. Daí uma outra forma de você servir, né? Sim. Um acompanhamento. E aqui, ó. E já é com manteiga. Isso. Também é outro casamento gostoso. Por que que eu não coloquei a manteiga ainda? Porque se eu colocar a manteiga, a gente talvez não dê tempo de dourar. Tá vendo que eu já tô conseguindo dourar? Sim. A manteiga, ela é uma gordura que queima muito rápido, porque ela tem proteína animal. Então eu tô primeiro dourando aqui, ela é uma gordura animal, né? Então primeiro eu tô dourando os milhos. E depois que entra a manteiga, então. E aí eu vou finalizar com páprica também, que é pra dar uma cor. E você cozinhou ele no tempo tradicional do milho? Boa, boa pergunta. Eu esqueci de falar. Quinze minutinhos, dez a quinze minutinhos na panela de pressão. E você vai ter o milho cozido perfeitinho, tá? Ai, chefe, não quero comprar espiga. Não tô com tempo. Aqui na minha cidade ainda não tá na época de milho verde. Pode fazer um refogadinho com a latinha? Pode, né? Pode. Faz bem douradinho. Coloca manteiguinha também, coloca páprica. Vai ter o mesmo sabor. E o mesmo processo, eu inicio sem a manteiga. Isso, inicio dourando aqui os nossos milhozinhos. Eu acho isso aqui muito legal. As crianças amam. Elas saem pegando um, depois pega outro. Aí é muito gostoso. Aqui você vai usar a páprica picante? Aí eu tô usando a doce. Aqui é a decomada, a doce. Doce, usei tudo doce, Pã. Tá. Mas tanto faz também, né? Tanto faz também. E aqui, ó, a gente pode pôr um toquinho de sal. Eu já cozinhei o milho com um pouquinho de sal, tá? E a manteiga. A gente põe a manteiga aqui. E mais uma vez, é um acompanhamento diferente e rápido de fazer, sem segredo. Se você quiser fazer esse processo de dourar na churrasqueira também, você tem do milho cozido. Porque nos Estados Unidos, eles usam o milho doce. Esse nosso milho é um milho e aquele que eles fazem lá, ele é mais... Como que eu posso explicar? Ele não precisa de um cozimento prévio, porque ele chama... É o sweet corn que eles chamam. É o milho doce. O milho é diferente, então? Ele é mais adocicado no grão, inclusive. A gente não encontra esse milho aqui? Tem, tem. Se você for em mercados, em pórios, você encontra sim. Mas é mais caro? Ele é um pouquinho mais caro porque ele... Eu não sei se ele não é produzido aqui ou se porque tem essa coisa de ter um nome em inglês, né? Sim, pode ser. Aí depende de como a gente olha. Mas também tá pronto, ó, pã. A gente tem os nossos milhozinhos aqui todos douradinhos. E amanteigados. E amanteigados. E aí a gente coloca como finalização a páprica. Lá na apresentação eu coloquei um por um. Aí põe a salsinha também pra finalizar. Lindo prato. Adorei. Diferente, né? Diferente, criativo, mas é a comida do dia a dia. Exatamente. Você transforma um milho que às vezes só tá lá cozido e a criançada... Ai! Transforma numa coisa diferente que vai chamar a atenção deles. Aqui eu levo pro forno somente pra gratinar. Dez, quinze minutinhos só pra gratinar. Nós temos um pronto e eu vi que você fez já nas cumbuquinhas, né? É. Por favor, Sandra, se você quiser pôr pra lá. Que os Fola estão tudo angustiados esperando lá. Porque assim, eu saio daqui, a audiência dos Fola tá lá esperando. Todo mundo quer o prato, né? Todo mundo quer experimentar. Como você sabe, eu sou personal chef, eu tenho um buffet, então eu tenho uma tendência e um olhar sempre de ver as coisas em porçõezinhas menores, porque eu consigo levar pros meus clientes, né? E olha como fica charmoso, né? Quando a gente apresenta assim também. E é um carinho que a gente pode fazer no dia a dia. Isso aqui pra você receber as pessoas já tá porcionado, não tem a coisa do grande, do serviço. Então aqui, ó, a gente pode deixar um... Você gratinou também só com a mussarela. Só com a mussarela. A Sandrinha ficou acompanhando os últimos 40 minutos pra chegar neste momento aqui de cor perfeita. Ah, eu vou pegar o pratinho, Sandrinha, pra gente servir. Tá lindo mesmo, hein? Ficou bonito, Sandrinha. Eu vou pegar com a mão, porque mão de chefe é toda calejada, tá? E aí um milho pra cada um. A gente pode pôr uma rodelinha aqui do lado, ó. Ou a gente pode pôr do lado, mas eu acho que desse jeitinho vai ficar legal. Olha, que modo bonito de apresentar. E aí se tivesse no familiar, você colocaria com arroz fresquinho, as nossas ostrinhas e uma rodelinha de milho também. Parabéns e obrigada por isso. Agora todo mundo vai sair correndo buscando ostrinha no mercado. Segura. A marca aí vai ter que se segurar pra conseguir entregar. É, então segura. Eu já vou sair hoje aqui do programa e vou comprar ostrinha pra fazer. Arrasou, Bi. Vamos servir todo mundo? Vamos, eu vou preparar. A Rê vai dar um recado e aí a gente se encontra mesmo. Meio que o cheiro desse estúdio aqui tá insuportável, como diria a Titi Roli, né? Vem a minha ostrinha. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, meu amor? Me conta essa história de ostra, gente. Que interessante. É uma parte do frango que tem esse nome. É uma parte que às vezes era desperdiçada ou não ficava no mercado interno e que agora a gente tem à disposição. É um corte muito saboroso, muito macio. Que delícia. Rápido de ficar pronto. Que bom. Eu vou até cortar o mostrinho, ó. Vou virar aqui. Ainda gratinadinho assim, hein? Não é? O charme. Deixa eu tirar o mostrinho pra gente cortar junto. Gente, até eu tô surpresa. Olha a cremosidade disso. Menina, a gente já começou a sofrer no começo da receita, com um cheiro maravilhoso que tá... Né, Tutu? Deixa eu cortar uma pra gente ver por dentro como ela é. Nossa. É bem pequenininha, nem precisa cortar, mas só o pessoal de casa vê. Quem não conhece o ostrinha. Mas quem tá assistindo a gente, dê uma passadinha no arroba Gazeta Mulheres, que tá uma troca de receitas maravilhosas aqui. Ah, então eu vou lá mais tarde também pra ver o que que o pessoal... A Sandrinha faz com laranja no forno, tem gente que faz com palmito, várias ideias. Nossa, mas é uma carne boa, hein? Então. Molinha. Super suculenta. Uma delícia. Ela tem sabor, ela tem textura. Eu tenho charme. E o creminho ficou bom, não ficou? O creminho ficou sensacional. Nossa, muito bom. Gente, que delícia. Incrível. Tá mesmo, Follars. Vocês gostaram? Eu adorei. É a primeira vez de todo mundo comendo ostrinha de frango? É a minha primeira vez. Ah, e sim. Sempre tem uma primeira vez. Sempre tem. E a ostrinha, ela é considerada um miúdo? Assim como uma moela? Não. É só uma parte. Ela é uma partezinha da carne, porque ela faz parte do corpo, né? Ela não tá dentro. Os miúdos são tudo que tem dentro. Ela fica num lugar do osso como se fosse uma conchinha do osso. Isso, é por isso que chama ostrinha. Essa ostrinha, olha. Que tem um lugar mesmo que a gente... Quando a gente faz o frango assado e depois você vai pegar o final dele e você vai... Não é super molinho? Acabar de tirar aquela carne toda que fica pra aproveitar tudo, tem esse lugar que a gente coloca o dedo assim e puxa e sai essa... É essa, então. E são duas por frango, é isso? Duas por frango. Ah, fica na canelinha ali, né? Não sei que lugar exatamente. É perto ou é perto da bacia. Como se fosse quadril, né? Não sei se frango tem bacia, mas aqui é perto da coxa e da sobrecoxa. É aqui nesse lugar. É. Quem quiser, eu gravei um... Um jeitinho de achar ela e eu vou postar no Instagram, lá no A Chefe em Casa, com mais detalhes pras pessoas, só por curiosidade saberem de onde vem. Hum! Muito saboroso. Não dá pra provocar, você trouxe pudim. Hum-hum. É isso? Eu trouxe alguns... Algumas sobremesas que eu sirvo no buffet A Chefe em Casa, que eu tenho essa tendência, esse olhar de fazer tudo pequenininho pra que as pessoas possam experimentar. De tudo, né? De tudo. É. Gostamos. Aqui eu tenho um purezinho de batata com polvo também, que é uma entradinha. E algumas comidinhas congeladas da Chefe, que a Pamela sempre brinca que... Nossa, mas que comidinha diferente. A gente tem esse olhar também de ter um arroz sete grãos na marmitinha, o salmão grelhado. A B sempre foge do óbvio, né? Você faz combinações muito interessantes. Isso aqui é uma delícia. É verdade. E aqui é o quê? É um verrinezinho de cupuaçu. Verrinezinho de cupuaçu. Bem basiquinho, né? Só como chamei, então é verrinezinho. Eu também achei básico. Tudo que é colocado nessas tacinhas, a gente pode chamar de verrine na gastronomia. Ah, é? Então poderia ser verrine de chocolate. É o nome da apresentação. É verrine de... Alguma coisa. Mas é um creme. É um creme de cupuaçu com a bolachinha pra ficar úmida. Você sabe da liberdade de comer um pedacinho desse pudim? Eu dou. Esse pudim tá te chamando, tia? O pudim, né? Ele falou o nome. Tia, come o pudim. Dá a amizade comigo. E aí pra saber mais sobre o trabalho da Bi, da Bianca Fola, é só seguir o arroba a chefe em casa, arroba a chefe em casa. Só elogios pra você, Bi. Aqui nas redes sociais também. Ah, muito obrigada. É sempre muito gostoso te receber. Você é uma super profissional. Muito querida também. Obrigada, Bianca. Eu agradeço pela oportunidade sempre de estar aqui. Obrigada. E um talento, né? Ele tá ótimo. Tá muito bom. E esse pudim? Tá maravilhoso. Pudim lindo, né? Nossa, e gostoso. Gostoso. Ele é especial. Tá bom o pudim, tia? Tá uma delícia. Eu devo embora ou não? Porque meu ponto não deve estar funcionando. Hum, eu acho que eu tenho que ir embora, Bi. Mas eu vou deixar aqui. A gente guarda. Você quer pudim também? Ah, leva pra fofoca? Não, eu quero esse aqui. Levo. Pode deixar. Um pedacinho de brownie. Uma delícia. Muito bom. Parabéns pra Japão. Vou já, hoje mesmo, comprar o ostrinha. Vai, passa lá e pega. Vou fazer estrogonofe de ostrinha. Não, eu quero. Vê, passa lá e pega. Tô, tê, 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 tê. Tô, tê, 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 tê. Obrigado.